Hoje, Marlos Viana começou os trabalhos, né, que ele vai fazer mais uma semana de shows, começando por hoje, por Terra Santa, no Pará, e eu quero explicar uma coisa pra vocês aqui, que tem uma amiga aqui, a Elisângela, ela diz que o lugar aí, onde ela mora, no Pará, são lugares ribeirinhos, lugares que a locomoção é de barco, é de barcos maiores, é de barcos menores, hoje o Marlos tá viajando em um barco menor, mas, gente, ela tava explicando pra mim que são lugares humildes, pessoas humildes que amam Marlos Viana, e ele muito bem tratado pelos fãs e pelos contratantes, mas, a viagem que ele tem que fazer de Santarém até esses lugares, ela tava me explicando que tem lugares que ficam até com difícil acesso, porque alaga, né, são lugares que é perto do rio, então ela tava me explicando como é. Então, gente, a gente tem que dar muito valor no estado do Pará, e a gente tem que dar muito valor ao fã que vai assistir aí os shows do Marlos, e temos também que dar muito valor ao artista. O Marlos contou nesse último podcast que ele fez com o canal Agora Já Pode, que ele sempre lembra do que o Berg Rabelo falou pra ele ali, numa conversa entre amigos, ele gosta muito do Berg, ele é fã do Berg Rabelo, e o Berg falou, ele perguntou pro Berg, Berg, por que que você parou de fazer shows? Ele falou assim, olha, Marlos, fazer show é maravilhoso, é lindo, é muito bom quando você sobe no palco, mas, às vezes, é cansativo ir de onde você está a onde o público está. E ele falou que o Berg tem toda razão. Então, gente, a gente tem que dar valor aos contratantes, ao cantor e, principalmente, ao fã que mora nessas cidades ribeirinhas ali no Pará, que ama o Marlos e quer ver o artista, e ele não mede esforços para chegar até seu fã, que é de lancha, que é de barco, que é, às vezes, de avião. O fã, pra Marlos, são tudo. Então, eu acho que a gente tem que dar muito valor aos nossos estados todos e a gente falar bem desses estados maravilhosos, principalmente o Pará, que ele está lá. A gente, às vezes, nem conhece a cultura do lugar, mas Marlos está mostrando ali, no Instagram dele, aonde ele vai, os lugares, aonde ele fica, com quem ele conversa. Então, é cultura isso. A gente está conhecendo, às vezes, um estado que a gente não tem oportunidade de conhecer pessoalmente. Então, vamos dar valor ao nosso Brasil, que é lindo. Ao nosso Pará, que eu não conhecia, eu estou conhecendo através das lentes dos celulares desses meninos que estão indo aí pelo interior do Pará. E muito bem tratados, diga-se, de passagem, por onde eles passam, gente. Ele é muito bem tratado, ele é muito amado. Fala, galerinha. Bom dia, bom dia. Eu pensei que aqui tinha sido a parada final, mas não, ainda vamos pegar mais duas horas. Olha, estamos aqui balançando nesse pia. Vou dizer, eu não gosto muito de barco. A gente vai porque é preciso. E quando é pequeno assim, me dá um nervoso. Olha a cara do nosso Vita Reis ali, olha. O bicho está nervoso, não. Ei, chegou. Vamos nessa. Fala, galerinha. Olha lá. Olha lá, eles chegando aí, hein. É esse barquinho aí que a gente vai. Ei. Eu não gosto de barco, não. Vocês que me seguem já sabem. Os novos que estão me seguindo agora, ó. Meu amigo, não é fácil não, viu. Não é fácil não, viu. Não dá nem para andar em pé. Bora para a labuna. Cara, peraí, velho. Olha, olha o temporal que está aqui, ó. Doideira, hein. Vira a bolsa das costas, né, pô. E aí, já está pensando que... Estas coisas... Estava pensando que é fácil. Está pensando que é fácil. Olha aí, vem aí nessa banca aí, Roger. Calma. Tinha essa bolsa aí. Tinha essa bolsa que está aí. Está balançando muito, velho. Oh, quebrou você lá, pô. Olha o irmão, velho. Irmão, na moral, velho. Isso aqui, isso aqui vai virar bacana. Olha para isso aqui, galera. Está bem pertinho do... Temporal. Olha o temporal que está agora. Vamos, vamos. Fala, galerinha. Finalmente, terra firme. Vamos, não é só descansar. Olha aí, pessoal. Deu tudo certo. Eles já chegaram lá na cidade de Terra Nova, no Pará, onde vai ser o show hoje à noite. Então, está tudo bem aí com a equipe do Marlos Viana. E Deus abençoe aí essa turnê desse final de semana. Ok, pessoal? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Ai, quero deixar um beijo aqui para a Rosiane do Pará. E também para a minha amiga Elisângela Medeiros, que também é do Pará. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.